Olha, o motorista de uma van foi fazer uma entrega de um barril de chope lá em Londrina e entrou no muro, arrebentou com tudo. Que pancada! O que será que aconteceu? Será que é problema mecânico? Coloca a reportagem no ar. O cenário de destruição pode até remeter a um processo de demolição ou coisa do tipo. Mas acredite se quiser, foi causado por um acidente de trânsito. As fotografias tiradas logo após a batida mostram a van pendurada na verdadeira cratera que se abriu na parede da casa, localizada no Jardim Pisa, na Zona Sul de Londrina. Um susto tremendo para o morador, que precisou voltar correndo de um passeio para cuidar da situação. Ligaram para a gente, vem para casa, que uma van entrou no seu quintal. Você imaginava algum dia passar por uma situação dessa? Não, não, nunca. Porque com quem que vai imaginar que um carro vai entrar na frente da sua casa, né? E foi isso. Mas graças a Deus aí ninguém se machucou nem nada disso. E tudo aconteceu muito rápido. O motorista do veículo que vinha nesse sentido aqui pela rua teria perdido o controle da direção e estourado o portão da casa, que foi parar no meio da garagem. Depois disso, ele estourou uma das paredes aqui da residência, que olha só, acabou completamente destruída. Por sorte, ninguém passava pela viela no momento do acidente. Pessoas que poderiam ter sido atingidas pelos destroços da parede. O motorista da van, que pertence a uma empresa que faz a entrega de máquinas de chope pela cidade, também escapou sem ferimentos. A informação apurada pela polícia no local é a de que ele estaria bêbado. Apesar de ter recusado fazer o teste do bafômetro, o condutor foi autuado por embriaguez ao volante. Quem passou pelo local na manhã seguinte ao acidente ficou assustado com o cenário. Ainda mais por saber que tudo teria sido causado pela imprudência de um motorista. Eu achei errado, né? Porque não tem que beber e o gudo dirige. Você não pode, mas é certeza que o cara estava bêbado, não estava. Então, dizem que estava. Perdeu o controle da direção. Se a pessoa estivesse passando na pessoa aqui, matava na pessoa. Tem um pouquinho de consciência, né? Porque se já pensou aqui, passa a gente direto. Se estivesse passando aí, podia, né? Aconteceria uma tragédia mesmo. Representantes da empresa já estiveram no local levantando o tamanho do prejuízo. O morador garante que todo o reparo vai ser custeado por eles. O pessoal da empresa já se comprometeu a restaurar tudo, né? Reformar tudo. Foi tranquilo. Até o momento está sendo bem tranquilo, assim, o suporte deles. Obrigado. 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 Obrigado.